Já pensou tomar um banho de água quentinha, sem gastar muito dinheiro com a conta de energia no final do mês, sem precisar pagar milhares de reais em um sistema fotovoltaico homologando o projeto, gastando com dezenas de placas, e ainda utilizar sua placa solar para carregar baterias no seu sistema off-grid, enquanto ela também lhe proporciona esse banho bem quentinho? Nós sabemos que o sistema de energia solar off-grid tem algumas limitações, principalmente com a utilização de chuveiro elétrico. Chuveiros que podem chegar a 6.500 Wh exigem demais de inversores de energia solar off-grid, sendo desaconselhável usar esse tipo de equipamento diretamente nos inversores de energia solar off-grid. Mas agora com essa nova placa solar, esse é mais um problema resolvido. Vamos conhecer agora a nova placa solar de heterofunção, uma placa solar híbrida, que vai garantir a carga de suas baterias e um banho quentinho sem acréscimo de nenhum real na conta de energia. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, e quando o vídeo subir, participar do salvo com a galera, não deixa de visitar as galerias de vídeo-aulas gratuitas, não vendendo os cursinhos sobre energia solar off-grid, montagem, manutenção e muito mais. E está chegando o sorteio da EB3A, estação de energia solar portátil da BlueT, mais uma placa PV120. Sorteio esse dos três aninhos do canal, que ocorreu agora em junho. Fizemos três anos, e em setembro vamos comemorar com a sua independência energética, com essa estação de energia solar disponibilizada pela BlueT para esse sorteio do canal. Como participar? No finalzinho do vídeo eu explico. Em seguida vai ter outro sorteio também de outra estação de energia solar portátil. Mas agora vamos conhecer essa tecnologia. Pois é pessoal, vamos conhecer agora essa nova tecnologia, a tecnologia da placa de heterofunção, ou a placa solar híbrida. Essa placa garante ao mesmo tempo a geração de energia elétrica através da luminosidade, e a geração térmica através do seu sistema de tubos internos, que com o calor do sol, o próprio calor da placa, vai aquecer essa água circulante pelo interior da placa, e essa água vai alimentar seu sistema hidráulico, que pode ser direcionado a seu chuveiro e a alguma torneira da sua residência. Vejam que ela é uma placa solar de altíssima eficiência, pois ao mesmo tempo que gera energia elétrica pela incidência da luminosidade em suas fotocélulas, ela também aproveita aí o calor gerado absorvido pela estrutura da placa para aquecer os dutos ou os tubos de cobre presentes no interior dessa placa para ir para um sistema de armazenamento que vai direto para sua residência. Ou seja, você vai ter banho quente, torneira quente, gerando energia, e sem ligar nenhuma carga pesada no seu sistema de energia solar off-grid. Já é a segunda empresa que divulga muito bem e disponibiliza essas placas. Essa tecnologia aí já está bem trabalhada na Europa, principalmente com os últimos conflitos que alguns países tiveram sanções e limitações ao acesso à energia, tiveram problema com aquecimento de água de suas residências e procuraram soluções alternativas, e essa foi uma das soluções. Essa placa veio para mais uma revolução no sistema de produção de energia elétrica fotovoltaica. Além da produção direta, temos aí o aproveitamento através do aquecimento dos líquidos do fluido que passa por essas placas. Incrível e espero que em breve a gente também tenha acesso aqui no mercado nacional a essas placas que estão sendo apresentadas agora nas feiras de energia solar e já estão com um vasto uso aí na Europa. E vamos falar um pouquinho sobre os números dessa placa. Uma placa com 380 watts pico, ela é capaz de gerar 968 watts de energia térmica para o sistema hidráulico circulante nesta placa. E ainda chegando aos incríveis quase 21% de eficiência. Essa nova placa de heterofunção, placa híbrida, tende a ser mais uma revolução aí no mercado. Chegou, chegou, chegou meu povo! Chegou a placa solar híbrida, produz energia, aquece água, adeus chuveiro em sistema off-grid. Sei que a gente já tem aí sistemas eficientes como sistema boiler e muito mais. E chegando mais novidades, mais placas. Antigamente você tinha aí essas placas de aquecimento individual e aí ficavam brigando com as placas solares. Tava lá o sistema de aquecimento por incidência direta, por aquecimento aí do material. E aí chegou as placas para produzir a energia. E aí agora é tudo junto. Além de produzir energia, aquece a água circulando entre as plaquinhas e essa água refrigera a placa, que traz também uma elevação da eficiência. Tudo contribuindo aí para o seu conforto, a sua economia. Chuveiro elétrico, de forma alguma. Sistema off-grid? Nem pensar. Vamos aí aquecer nossa água através desse ou de outro sistema para conjugar com o nosso sistema off-grid. Deixa as plaquinhas aí para alimentar a casa, carregar o banco de baterias e a água quente vem aí dos dutos direto aí para o nosso sistema hidráulico. Vamos aí para o salvo. Mas Ant, peraí, peraí, peraí. Gostou dos vídeos, do canal, das informações? Taca o like, taca, 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 taca o like. E, ó, sim. Chega, 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 chega. Vamos ver quem foi o seis primeiros, mas antes. Como é, Tarsísio? Eu sou membro. Fui lá, sou inscrito no canal. Assinei, virei membro. Quando você virou membro, aí na página principal tem uma abazinha lá. Assinatura. Você clicou na aba Assinatura. Aí tem os posts, as postagens do sorteio, os outros para vocês, membros, dos recados, dos sorteios. E aí vai estar lá o último, que é dessa estação de energia solar B3A, mas da placa PV120 da Bluetti, que o vencedor vai receber sem nenhum custo em casa. Transportador ou correio chegando no seu endereço, a Bluetti vai enviar diretamente para você, não é eu não. Eu só vou informar a Bluetti, o vencedor do sorteio aí de três anos do canal, é fulano, endereça isso. Olha lá. Vamos enviar uma estação, uma placa. Olha os valores dos bichinhos para o vencedor. E você olhou lá no post, tem as regrinhas, você vai abrir, vai ter uma listinha de número onde você reclicar, e ela quer dizer, não, você vai escolher um número de 000 a 999. Não tem essa quantidade toda de membros, são mil números aí, 999 números para você escolher. Você abriu, aí tem lá um monte de gente. Escolhi 100, 200, 199, dá uma bisolhada. Olha, eu acho que tem esse número aqui, eu quero o 777. Olhei ali, ninguém escolheu, não. Ah, escolheu, então vou para o 778. Informou sua centena. Quando faltar uns 10 dias para a data do sorteio, que é o final de setembro, eu vou publicar, vou pegar toda essa lista e vou organizar na ordem crescente, do menor número para o maior. E aí vocês vão poder conferir. Deixa eu olhar aqui, pronto. Olha, nessa data, todo mundo que escolheu está aqui. Eu vou fechar um tempo antes da data do sorteio, que dá tempo para vocês conferirem. Quando eu fechar a lista, ninguém vai poder escolher, só no próximo sorteio. E aí vocês vão conferir. Olha, meu número está certo. Se alguém disser, ei, faltou o meu, vamos lá. Aí confere, dá uma olhada se tem algum erro, e aí corrige naquela lista e fica tudo prontinha para o sorteio. Antes de terminar isso, eu já vou lançar a foto e o aviso desse novo sorteio aqui, que vai ser ou a EB55, que essa estação é minha, que eu ganhei, e eu vou sortear para vocês, membros do canal, ou um Reliable 3000W. Vocês vão decidir. Ainda não fiz a enquete. Vou botar a enquete para vocês, membros, decidirem se quer a EB55 ou o Reliable 3000W. Em breve eu lanço para vocês e explico mais um pouquinho. E ainda estou devendo a live, vou fazer uma live para os membros, mostrando o caminho, explicando direitinho. Tem os membros que mandaram e-mail escolhendo a centena, não pode, o número tem que ser escolhido na postagem. Quando eu fizer o videozinho ao vivo, é porque o caba está corrido. Esses dias eu tive que dar uma largada em tudo por motivos pessoais, de correria, e em breve a gente volta no ritmo normal. Até das preparações, das aulinhas e tudo mais, estou gravando os videozinhos para vocês, para a gente não parar, mas precisei, estou ainda precisando de mais uns diazinhos mais afastados. Mas vamos lá na correria e vai dar tudo certo. Quem foi aí os cabaões? Nosso amigo Franco Winkler, lá de Alvorada, Rio Grande do Sul, chegue, chegue, chegue. Grande sábado, Ronaldo Couto, Curitiba, no Paraná. Sérgio Ferreira, Tribal Boção Gonçalo, no Rio de Janeiro. Mário Niajá, da região de Sana, lá em Macaia, no Rio de Janeiro. Lucy JJ Show, Salgado, Sérgio, bem pertinho aqui. Reginaldo Gomes de Atalé, em Minas Gerais, grande abraço. E Carlos Almeida, de Diadema, São Paulo, grande abraço. Não esquece de dar uma conferida nas baterias Lifetal 4 com estoque no Brasil. Link na descrição do vídeo. Tem alguns cupons aí nos grupos de desconto do Telegram. Como é que eu faço para entrar no grupo de desconto? Tem um link do Telegram, do WhatsApp, que está aí nos comentários fixados. Como é que eu consigo as promoções do canal? Tem um link aí, também, comentário fixado, e na descrição do vídeo, as listinhas, tudo organizado. Só clicar, conferir e tirar qualquer dúvida que puder, a gente responde aí para vocês. beijos.